A CIDADE NO BRASIL 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 As duas componentes são A avaliação é individual Na componente de exame é com consulta Na componente de avaliação distribuída A avaliação é sem consulta Pensando na taxonomia de Bloom O que temos Realmente nós tentamos fazer os exames De maneira a recorrer às competências De análise nos nossos alunos O exame é feito no fim do semestre E a componente de avaliação distribuída Recorre às competências de aplicação E obviamente compreensão e memorização A avaliação distribuída Que é exatamente a componente Que eu vou falar É baseada em 12 exercícios Que são dados ao longo de todo o semestre Um para cada um dos temas Que nós tratamos na disciplina Na unidade curricular E os exercícios são avaliados entre 0 e 1 E depois o que fazemos é calcular Para somar as 10 melhores avaliações Dos estudantes De cada um dos estudantes Para cada tema Nós temos um conjunto de objetivos de aprendizagem E construímos os exercícios de avaliação Baseados nesses objetivos de aprendizagem Temos aqui o exemplo de um dos temas Que é a programação linear Temos ali em cima alguns dos objetivos de aprendizagem Por razões gráficas Pusemos só 8 Alguns dos objetivos de aprendizagem E um exemplo de um dos exercícios Que são propostos aos alunos E aqui podem ver que realmente Neste exemplo Nós garantimos que Ou pelo menos conseguimos avaliar Um conjunto grande de objetivos de aprendizagem Podem ver ali O que não está ali representado E que também queria salientar É o seguinte Existem Existem normalmente Nós fazemos normalmente 10 exercícios 10 versões diferentes do exercício Para o mesmo tema Agora gostaria de vos explicar Como é que funciona o ciclo Para um tema nesta unidade curricular Nós começamos por ter Vamos considerar que À terça-feira Temos uma teórica Tínhamos Isto foi como decorreu Em 2013 2014 À terça-feira Temos uma teórica Na quinta-feira Temos uma prática Que tem ali uma coisa cinzenta Que eu já vou explicar depois Temos a prática Associada a essa A esse mesmo tema Na quinta-feira Na prática da semana seguinte Tínhamos a avaliação Ou este exercício de avaliação Sobre esse mesmo tema E Na prática da semana A seguir Temos o feedback O período de feedback Durante a aula Que nós falamos com os alunos Explicamos o que é que estava mal Nos exercícios Etc O que Voltando atrás O que eu queria salientar É que Normalmente Duas horas Depois Do fim da prática Em que O exercício É feito Sim Os alunos Têm Já têm As notas Disponíveis Na web Isto foi Como decorreu Em 2013 2014 Em 2014 2015 Portanto Neste primeiro semestre Em Engenharia Mecânica Passamos a ter A avaliação No fim A teórica A prática E a avaliação Passou do início Da prática seguinte Para o fim Da prática Onde é dada A matéria Onde é discutida A matéria Trabalhada Pelos grupos de trabalho E depois O feedback Na aula seguinte E portanto Conseguimos reduzir Este 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 Período Para cada um Dos temas Em Eletrotecnia O que fizemos Foi Juntar A teórica E a prática Temos um conjunto Teórica e prática E a avaliação É feita no fim Os resultados O que é que nós tivemos No caso do MIEM Que não foi tão radical O valor médio Das classificações Da avaliação Distribuída Subiu De 0,995 Em 20 Com um valor De prova De 0,0 No caso do MIEC O mais radical O volume Das avaliações Distribuídas Subiu 1,190 Quanto à Pretenção Dos estudantes 65,2% Dos estudantes Consideram Que os exercícios De avaliação É muito importante E 93,5% Considera Que é bastante Ou muito importante Também fizemos Nesse mesmo inquérito Fizemos uma pergunta De resposta aberta E aqui temos As respostas Dos estudantes Era isso que eu queria dizer Muito obrigada Muito obrigado Muito bom dia Caros colegas Eu venho de uma área Que como se costuma dizer Não tem tradições De investigação Que é a arte Licenciei-me em pintura Fiz mestrado Em história De arte contemporânea E doutoramento Em ciências de educação Um percurso cheio De variantes Portanto Mas com uma constante Importante Que é ter estudado Sempre na UP Que gosto de imaginar Como um portal Não virtual Para o futuro Quero agradecer A oportunidade Que o Júri do Prémio Excelência Pedagógica Me deu De estar aqui hoje É um prazer E uma honra Poder partilhar Neste fórum O trabalho Que venho desenvolvendo Nestes últimos 15 anos Na FALP Como docente E como investigadora No Centro de Investigação Das Belas Artes Também há cerca De 4 anos Dadas as limitações Temporais Vou tentar Pelo menos Transmitir-vos O entusiasmo Com que tenho levado A minha experiência De intensa articulação Da investigação Com os processos De ensino-aprendizagem Antes de começar Devo dizer Que não partilho Da visão De separação Entre arte e ciência Que se tem manifestado Nas Belas Artes E que antes Pelo contrário Vejo-as Desde sempre De mãos dadas A arte e ciência Têm o mesmo objetivo Que é o de pensar O inimaginável O de forçar Os limites Do conhecimento De resto Encontrei na investigação Um campo Privilegiado Para o exercício Da criatividade Tanto quanto Na docência Enquanto Enquanto na segunda metade Do século XX Os cursos De arquitetura Do mundo ocidental Abandonavam O ensino Do desenho Visto como Obsoleto E enquilosado A FALP Incrementou Esse ensino E apostou Numa abordagem Do desenho Que ultrapassou A inoperância Que de facto A visão academicista Lhe impunha Nos anos 70 Uma nova geração De professores Lançou as bases Da nova abordagem E foram criadas Duas cadeiras De desenho Que foram adequando O ensino Do desenho Livre e à mão levantada Aos desafios Da arquitetura E da modernidade Marcando pela positiva Gerações De arquitetos Décadas depois E uma mudança De século Plenas de alterações Que mudaram significativamente O panorama tecnológico Construtivo E científico Da sociedade ocidental Novos desafios E exigências Se colocam Ao desenho Da FALP Que Como qualquer outro ensino Se sujeita A ser erudido Pelo cansaço Pelo neoacademicismo E ineficácia Preservar este importante Legado pedagógico Significa resistir Ao seu congelamento No tempo Já que Tal conduzirá Inexoravelmente À sua asfixia E não faz qualquer sentido Um retorno Indefensável Ao academicismo Oitocentista Que alguns veem Apesar de tudo Como referente Do atual ensino De desenho da FALP Ideia esta Que a meu ver Não passa De um enorme equívoco Se por um lado Se impõe Preservar Na visionária opção Dos arquitetos Do Porto Por outro Há também Que compreender Profundamente O fenómeno Na sua singularidade Internacional Para que de forma informada A Universidade do Porto Por via da sua Faculdade de Arquitetura Se possa posicionar Como líder pedagógico Daquele que poderá vir a ser Um retorno internacional Ao desenho Como via pedagógica De excelência Transversal Às diversas áreas Do saber É o que começa A esboçar-se No mundo artístico O científico O anglo-saxónico Que venho acompanhando Nos últimos anos Pertencendo eu À nova geração De professores Que iniciou docência Já após a entrada Do curso de arquitetura Na Universidade Defendo que a investigação Pode e deve Articular-se Com as práticas pedagógicas E informá-las Tanto quanto O inverso Não obstante Tal posição Me tenha trazido Incompreensões internas No grupo de desenho Da FALP Que me é mais próximo A minha investigação De doutoramento Diferenciou-se Das demais Em curso na FALP Nessa altura Que olhavam para trás Recuando séculos E adotando Enquadramentos Histórico-filosóficos Distantes de qualquer Possibilidade De aplicação prática No ensino contemporâneo E que têm levado Ao equívoco Academicista Que já referi Olhando os desafios futuros A minha investigação Levantou problemas pedagógicos Do ensino artístico E visou Muito incisivamente Inquirir um fenómeno Do desenho Que foi negligenciado Pelo ensino artístico moderno A representação Que sempre constituiu A ênfase do desenho Da FALP Diferenciando-o Dos demais Ora, esta ênfase Nada deve ao ensino Académico Ou do cientista Porque ela é O próprio âmago Do fenómeno do desenho E a falância De ambas as visões Inconciliáveis Do desenho Académica E moderna Exigem hoje A construção De uma nova visão Adequada À contemporaneidade Inquirindo O fenómeno dialético Da representação E perceção E apoiada Nos extraordinários avanços Da psicologia experimental E das ciências cognitivas Tenho estudado Os complexos processos cognitivos Subjacentes Ao saber desenhar Tal é o desafio atual Que está a ter já Profundas consequências Na forma Como venho Ensinando A desenhar Desde o doutoramento Fui atualizando E inovando As minhas práticas pedagógicas Dois minutos Como assistente De desenho 1 E desenho 2 Informada pela investigação Conduzida Que por sua vez Se baseou Em experiências Que conduzi No seio Do ensino da FALP E com resultados Surpreendentes Em casos Até aí Olhados Com a resignação Pedagógica De ser impossível Para certos jovens Aprender a desenhar São os mais relevantes Desses aspectos Que quero trazer aqui Nomeadamente Os que contribuem Para uma visão Inovadora Do desenho A investigação Permitiu Verificar Da natureza E importância Do tempo De observação Do modelo E do tempo De observação Do desenho Em processo E suas correlações Com a qualidade Dos resultados Se por um lado Confirmou suspeitas Colocadas por outros Investigadores De que o processo Cognitivo Em ação No desenho De observação É distinto Do processo De visão Usual Por outro lado A análise comparativa Dos ritmos De olhares O modelo Olhar o desenho Com a eficácia Representacional Dos resultados Revelou novos dados Que indicam Que não é Por olhar mais tempo Para o modelo Ou mais tempo Para o desenho O que caracteriza O comportamento Do bom desenhador Mas sim A alta frequência Com que tal ocorre Este resultado Apontou Para a importância Do mecanismo De atenção Assim como Do funcionamento Da memória De trabalho Na prática pedagógica Estas descobertas Permitiram O entendimento Da complexidade Nesta aprendizagem Na minha investigação Os dados emergentes Da análise Das fotografias cronometradas Do processo de realização De desenhos Permitiram aceder A uma grande diversidade De processos De dez participantes De outra forma Inacessíveis A diversidade de passos Encontrada foi enorme Considerando que os alunos Tinham sido sempre Encorajados Nas aulas de desenho Um A ir do geral Para o particular Como é prática Tradicional Fazer-se Desenhando um primeiro Retângulo No interior Do qual Se inscreve A figura Modelo Uma interpretação Dos dados Após análise Comparativa Dos resultados De cada desenho E o estudo Do encadeado Temporal Das quatro Recolhas Levaram A que Se tenham Encontrado Lógicas Construtivas Muito Distintas Umas das outras E duas delas Parte a parte E parte no todo E tirando Uma ou outra exceção A maioria Não seguia As indicações Do professor Mas o que é interessante Simulava seguir Incluindo no desenho Já terminou O tempo Não se importa De concluir Doutora Reca Ok Na prática pedagógica Estas cobertas Permitiram Deagnosticar O tipo De lógica Construtiva Inconsciente Refletir Sobre a causa Das dificuldades E falhas Colocar o estudante No centro Da aprendizagem Troca de experiências Entre alunos Processo E um processo De ensino Aprendizagem Inclusivo Outro Outro Dos Outra das Questões Que foram levantadas Pela minha investigação Tinham a ver Com eficácia Representacional Sendo que Não vou ter tempo De desenvolver De qualquer maneira Para terminar Quero dizer-vos Que a minha prática Docente Tem sido uma aventura Fascinante Apesar de estar a explorar Estas dimensões Num universo Muito limitado Da turma De cerca de 25 Alunos Que me é distribuída Anualmente E que gostaria De vir a implementar De estar E desenvolver Estas práticas Inovadoras Num universo Mais alargado Das oito turmas De desenho Que frequentam Esta cadara Muito obrigado Muito obrigado Doutora Raquel Passamos então Agora Para a microbiologia Um estudo laboratorial Das bactérias Das mãos Dos estudantes Para a doutora Patrícia Sofia Carneiro Antunes Obrigada Bom dia a todas Começo por agradecer À comissão Ter selecionado Esta pequena experiência Pedagógica Da área Da microbiologia Direcionada Para os estudantes De ciências da nutrição Esta experiência Decorre na unidade De microbiologia básica Que pertence À licenciatura Em ciências da nutrição É uma disciplina Uma unidade curricular Do segundo ano Do primeiro semestre Abrange normalmente 85 alunos E está inserida Nas aulas laboratoriais Onde também existe A componente De avaliação distribuída A avaliação contínua Que vale 25% Esta disciplina Pretende Pretende Estimular Despertar Da higiene As mãos Tem a ver com o facto Das doenças De origem alimentar Continuarem a ser Um problema importante Nos países industrializados Nos países industrializados Reconhecem-se vários fatores de risco Sendo um deles A higiene pessoal inadequada Nomeadamente o negligenciar Da lavagem das mãos Sendo os estudantes de nutrição Futuros profissionais Com um papel muito importante Na supervisão De manipuladores de alimentos E também de educadores Nesta área Na comunidade Adicionalmente É também reconhecido Por diversas instituições Que a correta lavagem das mãos É uma das medidas Mais importantes Para a prevenção Da transmissão De doenças infecciosas Nomeadamente Em unidades de cuidados de saúde Onde também Os futuros nutricionistas Terão um papel importante Sendo assim Pensamos numa atividade Hands-on Em que os estudantes Teriam a oportunidade De analisar As suas próprias mãos No sentido De identificarem Bactérias Esta atividade Decorre Ao longo do semestre E teve como Principal fomento O facto Das aulas agora Só decorrerem Uma vez por semana Durante duas horas Portanto os alunos Só vêm uma vez por semana Ao laboratório Só voltam na semana seguinte E portanto É preciso arranjar estratégias Para os manter interessados No que fizeram numa aula E que vão observar Na aula seguinte Porque a microbiologia Implica normalmente Incubações E portanto Foi pensando nessa estratégia De como os motivar mais Que pensei em incluir Bactérias deles Para além da coleção Que é utilizada Do laboratório Neste sentido Também Esta atividade Irá ajudar A que eles compreendam Melhor a relação Entre o homem E os micro-organismos A reconhecer A importância Da higienização Das mãos Reconhecer Que as mãos Podem ser um veículo Importante Para a disseminação Dos micro-organismos Como é que este projeto Decorre As turmas Estão organizadas São organizadas Em quatro grupos Existem os grandes temas As grandes metodologias De uma disciplina De microbiologia E o que eu tentei Foi incluir O projeto Dentro destas várias Temáticas Sendo assim Na primeira aula Eles procedem À colheita de amostras E sementeira Nos vários meios De cultura Para na aula seguinte Já poderem ter O seu resultado Portanto a observação Das colónias E selecionarem A que pretendem estudar Depois De terem A sua colónia isolada Procedem Para as técnicas De identificação Microscópicas E depois Aqui entra Até aqui São as primeiras Aulas As primeiras três aulas O acompanhamento É muito na própria aula Mas a partir daqui Eles têm que começar A pesquisar Porque cada grupo Escolheu eventualmente Um micro-organismo Diferente Uma bactéria Diferente E portanto Eles têm Um grande trabalho De pesquisa Para definirem Com as primeiras Caracterizações Que fazem Qual é o percurso Que vão ter Qual é a estratégia Qual é o esquema De identificação Que vão usar Nesse sentido Implementa-se O relatório preliminar Para os ajudar A fazer logo Um resumo Do que pretendem fazer E para também Facilitar a organização Dos materiais No laboratório Entre as aulas 4 e 10 Que correspondem Portanto A semanas Os próprios estudantes São autónomos Para sugerir E pedir E solicitar Que provas É que pretendem fazer Ao seu isolado Com o objetivo De na aula 10 Terem conseguido Identificar Pelo menos Presuntivamente O género E a espécie Na última aula Do ano São estimulados A comunicarem Os seus resultados À turma Uralmente E a apresentarem Também Um relatório final Vou só mostrar Algumas imagens Mais pormenorizadas Do procedimento Portanto Na primeira aula Eles utilizam Métodos muito simples Para colher As suas amostras Quem pretender Utilizar Uma amostra Mais específica Tem também A oportunidade De usar Métodos mais Elaborados Na segunda aula Temos aqui Umas imagens Deste ano Letivo De resultados De um grupo De estudantes Com 5 estudantes Observam As colónias Têm oportunidade De perceber melhor A importância De cada meio De cultura Usado A observarem A quantidade De colónias O tipo Por exemplo Estes dois primeiros Meios Não têm inibidores E portanto Vê-se facilmente A grande quantidade De colónias Quando passamos Para os meios Seletivos São usados 4 meios Habitualmente Já vemos Que há Uma grande Inibição Por exemplo Neste meio Isto também Os ajuda A perceber melhor As funções Dos meios De cultura E neste último Meio Também é visível Para além Dos diferentes Tamanhos Das colónias As diferentes Reações Que ocorrem Nesta aula Eles são convidados Cada grupo A selecionar Uma colónia Proceder ao seu Reisolamento Para nas aulas Seguintes Começarem A sua identificação Primeiro microscópica E depois Aqui A grande Parte Em que eles Têm que fazer Muita pesquisa Ou alguma pesquisa Fora da aula Em que têm que Decidir Qual vai ser A sua estratégia Neste slide Mostra algumas imagens Dos relatórios Dos relatórios Deste ano Letivo E do ano Letivo Anterior Onde podemos Ver que eles Tenham Mesmo este ano Aprendi que é Possível usar Um telemóvel Para fotografar O que eles Observam No microscópio Fotografam As placas Com as diferentes Provas bioquímicas As placas De onde selecionaram A colónia Em estudo Escolhem Os fluxogramas Que pretendem E depois indicam Qual foi o seu Percurso Para chegar A identificação Os resultados Desta atividade Para além De proporcionarem Aplicar As diferentes Metodologias Ao longo De todo o semestre Num contexto Mais próximo Do real Permitiram também Melhorar os resultados Da avaliação Aumentar a motivação E o empenho Pelas aulas laboratoriais Estimular a sua capacidade De estudo autónomo E de planeamento De uma experiência Neste caso De identificação De um micro-organismo A capacidade De comunicação Escrita e oral E que eu acho Também muito importante Trabalharem em equipa Com um objetivo comum Este é o último slide Aproveito também Para dizer Que esta atividade Também poderá Abrir outras perspetivas Aos estudantes De ciências da nutrição Foi possível Incluir Três estudantes Já depois De terem As duas disciplinas De microbiologia Em projetos Na comunidade De educação Em segurança alimentar Como estão aqui Referidos estes dois E portanto É uma atividade Que me parece Que pode ajudá-los A estimular A importância Da microbiologia Para esta área Agradeço Agradeço aos estudantes Que têm ajudado A melhorar Muito esta atividade E também À Faculdade de Farmácia Que é onde eles têm As aulas laboratoriais Muito obrigada Muito obrigado Peço então aos autores Das comunicações Para virem Para aqui Para a mesa Para o nosso Período De perguntas E respostas Perguntas Perguntas E depois eu vou Contactá-la Porque quando eu falei No elemento integrador O elevador Da física Agora se me vai permitir Vou falar Na sua atividade Laboratorial Porque de facto Tenho outro exemplo Para dar Agora da área Da microbiologia Como um elemento Integrador Que acompanha O semestre todo E de facto Acho que foi muito Muitíssimo interessante Que gostaria imenso De a felicitar E já agora Como não me deixaram Falar um bocado João, desculpe Queria Como já é Segunda intervenção Sobre trabalho laboratorial Aproveito Para também comentar Que a atividade Laboratorial Serve também Para desenvolver Outras competências O que não senti Na intervenção anterior Portanto gostaria Que existisse Aqui alguma reflexão Sobre o que é Que permite A atividade laboratorial E a avaliação Pronto Era esse o comentário Que ia fazer Na intervenção anterior Obrigada Obrigada Sim senhor Quero fazer Algumas perguntas Obrigada Pelas suas palavras Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta Para a mesma comunicação Que eu não consegui ver Muito bem Se havia outras atividades Na disciplina Além destas Destas atividades Como é que isso Era integrado Como é que os alunos Portanto Quando eu mostrei Aquele slide Que tinha uns retângulos Portanto Há os grandes temas Que qualquer disciplina De microbiologia Deve seguir No fundo Para eles perceberem Como é que se estudam Os micro-organismos E portanto A ideia foi Para além De as bactérias Que nós levamos De coleções Do laboratório Para exemplificar Esses vários métodos Por exemplo Fazer Aprender A observar Os micro-organismos Ao microscópio Nós levamos Diferentes tipos De micro-organismos Para eles verem As diferenças Mas achei Que seria interessante Incluir Para além Do tema normal Da aula A utilização De bactérias Dos próprios alunos Portanto No fundo Essa é a parte Mais difícil De gerir Em que No fundo Nós temos As tarefas Definidas De cada aula E temos que arranjar Tempo Para incluir Mais uma placa Mais um isolado Por grupo Uma das críticas Que os alunos Têm feito E que também Me têm ajudado A melhorar É Eles a certa altura Precisariam De uma aula Mais ou menos Talvez a nona Décima Para a aula Ser só Para eles Concluírem o trabalho E no fundo Estarem só Dedicados Realmente Aquele tema Porque essa é Realmente a parte Mais difícil De gerir Juntamente Com o material Porque o relatório Preliminar A certa altura Do ano Na quarta aula Foi exatamente Para eu também Perceber Porque eu também Não sei quais São os micro-organismos Para eu perceber Exatamente Pelos primeiros dados Que eles obtiveram Que tipo de provas É que eles vão precisar Porque eu depois Tenho que disponibilizar Ou seja Não tem lógica E eles Irem precisar Imagina Três provas Eu não tenho No laboratório Portanto O relatório preliminar Ajuda também em isso Mas é integrado No programa normal Há a comunidade Que no sentido De reforçar Um pouco Sobre a professora Raquel Pelaio Que falou Do ensino Do desenho E da sua Aplicação Ou apropriação Por outras unidades Orgânicas Da UP E que me parece Que não estará Ainda a ser feito Se a professora Pensa Colocar Ou desenvolver Alguma diligência Junto dos colegas Das faculdades De ciências E das engenharias Relativamente A utilização A aprendizagem A aprendizagem Do desenho Já que falou Dessa sua Preocupação E interesse Científico Atual Muito obrigada Pois de facto Aquilo que está Um bocadinho A aparecer Aqui É Uma visão Do desenho De facto Como Uma forma De organização Do pensamento Alternativa À escrita E ao sistema decimal E de facto O que começa Aqui a aparecer É que isso Se calhar No futuro Poderá vir A ser Um dos fatores Que Renovem Eu não diria O Enfim Só o ensino superior Mas todo o ensino Porque Penso Penso que Os pilares De todo o ensino Se calhar Deveriam ser Nestes três Tipos de codificação E que têm De facto A ver com raciocínios Completamente diferentes E que usam E têm Serventias diferentes A nível do nosso Enfim Do exercício Da nossa inteligência E por aí a fora E se calhar Para tirarmos partido Do máximo Não é Das nossas capacidades Cognitivas Um ensino Que se baseasse Nestes três pilares E depois então Subdividisse Noutras coisas E que tivessem Todos a mesma importância Seria com certeza Desejável Na minha perspetiva Agora Em termos mais específicos De Fazer isso Acho que sim Acho que lá fora Está-se a fazer Coisas desse tipo E estão-se a fazer Muitos projetos Em que se unem Artistas E que se unem Com cientistas E por aí a fora E há toda uma Pronto Muito centrados também Na questão do desenho Quem investiga desenho E os professores Pelo menos Pelo menos no mundo Anglo-saxónico Têm de facto Dado muitos passos Para testar Esse tipo De colaboração E obviamente Na minha perspetiva Seria muito desejável E está Ou aberta A fazer coisas Desse tipo Obviamente Obrigada Mais alguma pergunta Ainda temos Temos aqui Uma pergunta Eu queria dirigir A minha questão À professora Maria Antónia Obrigada Relativamente Eu não entendi Muito bem Em termos De timing Ou seja Referiu que este ano Num dos cursos Tinham feito Na teórica ou prática A exposição teórica Em seguida do exercício Imediatamente Na mesma aula Sem tempo para estudar Sim Exato É essa a ideia Portanto No fundo Quase como uma atividade De aula Obrigando Pelo que entendi também Não tem Não tem consulta Portanto Estes testes Não é? Ou seja Era mesmo Uma obrigação Do aluno De estar Com a atenção Redobrada Nessa aula É essa a mesma ideia Era isso E conseguimos Conseguimos realmente Estavam com muita atenção Durante as quatro horas De aula Era uma aula Teórica ou prática Portanto havia uma parte inicial Mais de exposição teórica E a parte final Era Os alunos trabalham em grupos Resolvem exercícios De um caderno de exercícios Que existe E que eles têm disponível Desde o início do ano E no fim E no fim São avaliados Sobre Sobre o que acabaram De De aprender E correu muito bem Muito obrigada Era novamente para a professora Maria Antónia Só Uma questão que me ocorreu Pensando que existe Uma diversidade de ritmos De aprendizagem Alguma padronização Que existe aí Digamos Formal Do tempo Disponível Para a aprendizagem É dada alguma oportunidade De suplementar Ou complementar Para os alunos Que na altura Não conseguem Realizar os objetivos De aprendizagem Sei lá Posteriormente Para a learning Moodle Ou qualquer coisa E isso não prejudica A classificação deles Pelo facto de não serem tão rápidos Ou seja Alguns que chegam lá Um bocadinho mais lentos Mas se calhar Com profundidade Muito obrigado Claro O que acontece É que Todos os objetivos De aprendizagem E toda a informação Sobre a unidade curricular E toda a documentação Está disponível Desde o início Do ano leitivo E desde o início Do ano leitivo Que se sabe exatamente Em cada aula O que vai ser discutido Trabalhado Etc Portanto O que aconteceu Ao longo do ano Foi que os alunos Que se sentiam Um bocadinho Mais lentos A fazer os trabalhos Começaram a chegar Às aulas Tendo-os já Estudado Portanto E isso Isso notou-se No início Como era um modelo Completamente novo Eles não sabiam Estavam meios perdidos Mas para isso Também temos As 12 oportunidades Das quais escolhemos As 10 melhores Portanto Temos mais essa folga E para além disso Também temos Eles podem Melhorar a classificação Nessa componente Não temos tido Casos disso Damos essa hipótese Mas não têm surgido Pessoas interessadas Mas têm também Essa possibilidade De junto com o exame final Ou depois do exame final Ter um período Para melhorar a classificação Dessa componente Por isso Tudo Pensamos que Não ficam prejudicados Os alunos Nós não queremos Não pode ser Um exercício De quem é mais rápido Mas de quem é melhor E juntar todos E não deixar ninguém Pelo caminho Não queremos Perguntas Vou eu próprio Fazer uma No seguimento Daquela provocação Mas não é uma provocação É resultado da ignorância Quando nós Quando qualquer professor De física Quase todos Lê um problema A primeira coisa Que faz É um desenho É um esquema E ao mesmo tempo Nós temos Observado Na parte Por exemplo Nas publicações científicas Uma evolução enorme Nos processos De visualização Portanto Eu compreendo De facto O poder da imagem Na organização Do pensamento Como referiu Mas o que eu já tenho Mais dificuldade em compreender Por isso estava a pedir Esse esclarecimento Que vantagem é que eu tiro Por exemplo De ensinar os alunos De uma disciplina científica Como física Ou matemática A desenhar Nesse sentido Era essa a pergunta Para Pronto Esta é um bocadinho Mais difícil É assim Lá está O que está a acontecer Neste momento É que estamos De facto Muito interessados Em estudar Essas interações E E E E Portanto Lá está A questão Essa questão É É pertinente E curiosa Porque Ela leva-me A perguntar Também Porquê Que um artista Terá Que Aprender A ler Não é? A ler e a escrever Não é? E portanto A coisa Será Desta ordem Não é? Muitas vezes As pessoas Que vão para Letras Não é? Que seguem Essa via Não são Grande coisa A matemática E portanto Acham que Não há problema Nenhum De excluir Completamente O tipo De raciocínio Que a matemática Desenvolve Nas pessoas Não é? Pronto Provavelmente O problema Não será No reconhecimento Dos números Mas precisamente Nas operações Mentais Associadas Ora Eu penso Que Há vantagens Com certeza E por isso É que no ensino Que é obrigatório E comum Há que Lá está Dar a oportunidade Porque os alunos De facto Desenvolvam Enfim As capacidades cognitivas Que muitas delas De facto Temos pouco conhecimento Sobre elas ainda Obrigada Muito obrigado Vamos passar então À sessão seguinte Eu peço Curalia